Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra você O corpo de um homem foi encontrado em uma via pública lá na zona leste da capital A Bárbara é mitoso, traz os detalhes na tela do Namir Foi por volta das 6h20 da manhã que policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária Receberam uma denúncia anônima de que havia um corpo jogado aqui na via Hibisco No bairro Distrito Industrial 2 na zona leste da capital Aqui, bem pertinho da via, é possível ver ainda marcas de sangue no chão O homem estava jogado neste lugar, inclusive ele estava com as mãos amarradas Com o fio enrolado por volta do seu pescoço e também com esse saco plástico preto enrolado na cabeça Ele estava com marcas de agressões, inclusive a maior marca de agressão estava na cabeça dele A polícia acredita que ele tenha morrido, inclusive por conta dessas pancadas na região da cabeça Ele ainda não foi identificado, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Agora olha só minha gente, eu quero pedir pra que você possa fazer sua denúncia Você possa fazer como pessoas que denunciaram e a Bárbara Mitoso foi nessa ocorrência Depois que a polícia atendeu o pedido da população Faça como eles, denuncie pelo número 33073950, final 51 e final 52 Ou se você quiser, mande sua denúncia pelo WhatsApp, seu nome não será divulgado O importante é você ajudar nesse trabalho que a polícia vem fazendo Tá certo? Não tenha medo meu povo Demos sim, meta a boca no trombone, não deixa a criminalidade trabalhar não, tá certo? O programa desta terça-feira está infelizmente encerrando Eu quero agradecer a sua participação, você que me assistiu pelo canal 10.1 Você que me assistiu pelo Facebook Eu continuo nas redes sociais, vai lá, manda um recado pra mim E eu te espero amanhã, aqui também nesse mesmo horário, nesse mesmo local Fiquem com Deus Olha só, e também, eu esqueci minha fala Fique tranquilo, não faça nada de errado em Anjos Pela Sombra Porque você pode ser o próximo a entrar na mira